Olá pessoal, tudo bom? Hoje é segunda-feira, 11 de maio, tá eu aqui já começando lavando a louça. Resolvi fazer esse vídeo aqui, mas sabe, é pra mostrar o dia a dia eu lavando aí a louça aí hoje. É algo assim que tá faltando no canal. Então eu vou lavando as louças. Primeiro eu começo com copos, depois eu vou pros talheres, depois pros pratos e assim vai. Então daqui a pouco também eu vou dobrar umas roupas que já secaram. Então eu quero mostrar pra vocês mais a parte da manhã, a correria aí do dia a dia, um pouquinho curto. Depois já me posto alguns vídeos por um tempinho. Então hoje resolvi mostrar pra vocês um pouquinho dessa correria. Meu filho também entra em cena aí, mas já tá saindo. Então vamos que vamos, lavando as louças na rapidez. Aí só, louça lavada. Agora, meninas, é só preparar, mexendo aqui essas garrapeiras, começar a preparar o almoço. Já deu muito bem, ficou de leve. Essa coisa precisa ser lavada. Agora eu vou preparar o almoço e dobrar umas roupas ali. Já secaram, tirei do varal e dobraram. Então, vamos pro serviço, né? Vamos lá. Começar a dobrar as roupas, né? Peguei no varal, já tá sequinhas. Então eu costumo dobrar pra depois tá passando. E algumas também, eu acabo que nem passo, sabe? Eu acabo nem passando. Tem algumas que são demais, que eu não vejo necessidade de tá passando. Então, não mais dobrando mesmo. Eu pego e vou dobrando por um cantinho. Essas aqui são mais almoçadas. Hoje, segunda-feira, dia corrido, né? Tem que fazer tudo corrido, na correria mesmo. E, gente, espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo, né? Como eu já disse em outros vídeos, no meu dia-a-dia aí. Eu tô gostando de fazer, eu acho gostoso às vezes. Tá aqui arrumando, tá mostrando pra vocês, assim, o que eu faço. Porque, geralmente, cada um tem uma forma de limpar a casa, de fazer as coisas. E a gente vai aprendendo algumas dicas, né? Com uns, com os outros. Olha aí só, pessoal. Esse casaquinho aqui, olha a rosinha. Amo esse casaquinho. Esse casaquinho que foi da minha avó. Só que minha avó, né, já não está mais entre a gente. Já tem uns 15 anos. Imagina, ela usava, agora eu uso, está bem conservado, né? Bastante conservado, até hoje. Essa regatinha azul também aqui, eu gosto muito. Então, geralmente, essas aqui eu não faço. Gosto bastante. E hoje, trabalhar de aula, começar a segunda-feira já, com as crianças novamente. Já estamos em maio. Já trabalhamos a atividade, as lembrancinhas do Dia das Mães. Eu postei até no Facebook as lembrancinhas que a gente fez, que foi um chinelinho. Aí a gente colocou bombons, muito chinelinho. Ficaram, nossa, muito fofo. E agora vamos entrar aí, né? Com eles, eu vou iniciar a letrinha... A letra K, e a revisão do número de 1 a 5, com eles. Está muito bom. Eles estão se acompanhando direitinho. Dobrar a roupa, né, gente? Natural, normal. O chá tem que passar depois tudinho. Tem problema, não tem como. Mas aí eu vou dobrando aqui. Aqui eu já separo as minhas, a do meu filho. Tem deles também, é para levar para o quarto de eu. Tem calça, de mim. Nesse vídeo, tem as minhas seguiduras, amigas, que acompanham aqui no canal. Mandar um beijo para a Márcia Roli, para a Marca Betânia, para a Priscila Benício, e para as vlogs também aqui no canal. Parabéns, né, pelo crescimento do canal dela, que a cada dia cresce mais e mais. Fico muito feliz. Os vlogs dela também são de faxina. Ela faz cada vídeo, cozinha muito bem. Eu quero mandar um beijo para ela. Ela está sempre me acompanhando, sempre comentando aqui, desde o início do canal. e para a Marca Betânia também. Ela não grava vídeos, mas me acompanha, está sempre aqui comentando. E eu estou muito feliz em estar gravando vídeos desse tipo agora. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo, não deixem de comentar aqui embaixo. Hoje, gente, segunda-feira, aqui está muito frio. Amanheceu com os pinquinhos, então eu estou assim, de frio, de shorts, toda doida. Sinto mais frio na parte de cima mesmo. Pronto, terminei de dobrar as roupas. Agora eu vou terminar, vou voltar para a cozinha e terminar meu almoço. Aí depois eu mostro para vocês quando eu já estiver pronta, né, para ir trabalhar. Então, até daqui a pouco. Então, meninas, já estou preparando o almoço. Eu já cortei umas batatas aqui. Estou cozinhando. Primeiro a cenoura, depois eu vou jogar a batata. Estou tomando o arroz aqui. Então, vou fazer um arrozinho, feijão, uma maionese e por demais, vou fritar uma linguiça aqui. Como é segunda-feira, então é corrido, né, meu filho daqui a pouco vai para a escola, eu tenho que sair para trabalhar. Então, é uma comidinha simples mesmo. Então, pessoal, vamos sair, né, terminando o vídeo, mais um vídeo, um vlog aí de limpeza. E eu já estou pronta, já terminei de almoçar, já estou com a roupa da escola. Como vocês podem ver, já me troquei. Já dei uma uma adinha, mais ou menos, aqui. E vou finalizando o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de avaliar o vídeo. Se você é novo, se inscreva no canal para continuar recebendo as atualizações. Então, um super beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!